Declarar amor publicamente nada, que isso aqui é caos. Gente, vamos pra casa, saber nada de amizade. Gente, tá faltando aqui uma depilação, hein? Oi, gente, eu sou a Thais, sejam bem-vindos a mais um episódio de nosso Oberro Canary. Se você gosta dessa série, já deixe seu like, se inscreva no canal e deixe comentário, né, que seja o coração. Tá todo mundo dormindo, eu sei que já tá tarde. O John e o Romeu voltaram da casa da Juliana, que é a casa da mãe deles, e hoje vai ter a mudança, vão fazer a noite mesmo, porque de dia o Henry já quer se mudar, porque é uma casa-terra, além de... o motivo principal da mudança é ir pra um local que os meninos tenham escolas melhores, porque ele tava preocupado com o futuro dos meninos e das meninas, então, ele vai se mudar, porque aqui é um local muito afastado, muito de campo, e vai ser melhor pro futuro das crianças. Então, vou fazer um corte aqui e já vamos. Isso aqui, gente, essa é a nova casa que eu construí. É uma casa-terra, só que tem um andar embaixo. Gente, eu botei isso aqui porque os meninos vão fazer uma festa adolescente hoje aqui. Ao ar livre, se não chover, porque o clima já não tá cooperando. Tá, gente, eu vou ter que fazer um corte aqui pra botar a imobília deles. Eu não comprei nada novo, e eu vou vender algumas coisas deles também, porque o banheiro já vem completinho. Essa casa, as meninas vão dormir juntas. E não tem necessidade de mais um quarto, tem um, dois, três, quatro quartos. Aqui é a sala, aqui é a cozinha, e aqui vai ser um outro banheiro, tá, gente? Eu vou fazer um corte e já vou botar toda a mudança aqui. E vou fazer um corte e vou botar toda a mudança aqui. E já volto, tá? A Úrsula tá experimentando a primeira papinha, ela gostou, mas não encheu. Então, eu vou ter que botar outra comida pra ela. Eu vou botar pra experimentar outra comida. Não! Ah, então vou dar de mamar pra ela. Ser alimentada por o Henri, ok. Ela vai ser alimentada pelo Henri. São cinco horas da manhã. Eles se mudaram, como eu já tinha falado. Essa é a casa, eu construí. E botei os objetos deles. Como eu já disse, eles se mudaram porque essa vizinhança é mais... As escolas são melhores, né? Então, como ele estava preocupado com o futuro dos filhos, então, ele trouxe os filhos pra essa vizinhança. Essa vizinhança é o Willow Quick, modificada, né? Que é as casas que eu construí. Essa aqui é um condomínio que eu construí de Liverpool. Essa aqui é tipo uma comunidade. Isso aqui é kitnets. São kitnets. Isso aqui é uma casa com jogo básico que eu construí. E tem vizinhos que em breve eles vão conhecer. A menina tá com fome aqui. Então, precisa... Tá com bastante fome. Depois eu vou dar banho nela. Vou botar o Henri pra dar banho nela. Gente, lembrando, a gente tá na geração vermelha já. Os objetos. Como eu modifiquei a casa, saiu tudo... Dessas coisas aqui de elementos. Então, eu vou considerar como se já tivesse completado. Porque eu não consigo colocar aqui, ó, gente. Pro Henri. Olha só. Diz que ele não é proprietário. Não dá pra colocar no inventário pra colocar aqui. Então, não sei o que eu faço. Então, vai deixar... Vou deixar assim como se tivesse completado. Vou deixar os elementos aqui. Ô, Henri. Como é que é? Vai dar banho nessa filha, não? Dá banho de espuma. Tem que cuidar da bebê. Eu trouxe, basicamente, os móveis deles mesmo. Ah, ó. Por isso que ele não tá dando banho. Porque o John tá aqui. Dá banho de espuma. Deixa o John, então, no banheiro. O John tem que tomar banho também. Eu acho que vou botar ele pra tomar banho nesse banheiro. Nessa casa tem três banheiros. Eu trouxe as coisas deles. Mas algumas coisas eu acrescentei. É que tá... Tá aqui o quartinho deles, né? As meninas estão dormindo juntas. Agora eu vou ter um quarto grande. Vou ter as portas trancadas, né? Os pais que têm a chave. Pra as meninas não ficarem saindo. E ninguém ficar entrando no quarto delas. Então, a menina tá com sono aqui. A Ursula. E tá tomando banho. E a fome não passa. Cadê a menina? Oi, Henri. Largou sua filha no chão? Dá banho da bebê? Eu não sei o que tá acontecendo. Porque a gente tá meio rebelde hoje. Não tá querendo fazer a vontade que eu boto pra eles fazerem, né? Aqui eu arrumei pra ter uma festinha adolescente mais tarde. Depois que eu voltar da escola. Eu vou botar o John pra comer alguma coisa. Limpa a comida estragada pra não comer comida estragada. Pegar sobras. Já vou botar o John pra acordar. O Romeu pra acordar também. Porque ele também tem que tomar banho. Então... Porque ultimamente eu tô esquecendo de botar eles pra tomar banho. Pra ir pra escola. E chegam super sujos. E a escola já vai começar. Então já vou botar a menina também pra acordar pra tomar banho. Tomar banho também. Acorda. Eliana. Eliana eu acho que trabalha hoje. Eliana é pessoal de estilo. Mas dá tempo dela tomar banho depois. Então eu vou botar ela pra pegar sobras aqui pra comer também. E depois eu vou pedir pra ela limpar isso aqui. O que que ela tá pensando? O que que ela tá pensando da Eliana? Falar sobre medo de relacionamento. Tá tudo meio corrido. Não tá dando tempo. Marcar um encontro. Ela tá querendo marcar um encontro com o Henri. Mentoré a criança em lição. O que que ela tem que fazer funções pra atividade dela? Discutir visuais de estilo. Então eu discute aqui com o John. Visuais de estilo. Deixa eu ver aqui. Carreiras. Ó. Isso é difícil aqui. Tem que achar. Acho que é na conversa fiada. Também não sei se dá pra falar isso com um adolescente, né? Ah, eu acho que é. Peraí que eu vi um negócio aqui. Não, não, não. Então, interesses. Discutir. Deve ser discutir de traje, né? Tá comendo? Isso que eu quero saber. Porque daqui a pouco vai dar a hora deles irem pra escola. Selecionar estudante pra acompanhar. Então tá. Já tá na hora de ir pra escola. Chegamos aqui na escola. É tempo livre pra estudar. E vou estar ali sentado aqui. Sentar em conjunto. E o Romeu não trouxe lanchinho, né? Na lancheira aqui. Mas se bem que eles são adolescentes, né gente? Nem era pra estar trazendo essa lancheira aqui. Não faz sentido. Vou botar eles pra sentar aqui. O Romeu já tá estressado. Que é da personalidade dele. Estressado mesmo. Essa escola foi construir. Já tem um tempo que eu construí essa escola. Tem jardim de inverno. E o clima tá, acho que, meio nublado aqui também. Tá meio feio. Tem aqui uma quadra de basquete. Tem um local pra eles socializarem. Sala do diretor. É um laboratório. É aqui laboratório de informática, de pintura. Biblioteca, auditório. E as salas de aula. Tá, então vou botar eles pra sentarem aqui. Você vai ter que comer alguma coisa. Que tá com fome. Pedir comida. Sanduíche frito. Pra pedir sua comida. Esse aqui vai fazer o quê? Acho que eu vou botar ele pra estudar. Bem. Ele já fez o dever, né? Estudar pra prova. Não, não. Estudar pra prova agora não. É, eu vou botar ele pra socializar aqui, ó. Tem um monte de colegas aqui. Então, vamos socializar a apresentação amigável. Qual o nome dessa daqui? Não tá aparecendo o nome, porque eu tirei o Lumbob. Deixa eu botar aqui. O dela é Fátima. E vamos ver. Já tá super... Ela é... Socializando aqui. Já tá... Ele tá querendo já beijar alguém, né? Já da geração vermelha, já. E o que que tá achando da Fátima? Então, gente. Eu vou... Alguma coisa aqui de conversa afiada. Alegrar. Deixa eu ver quem ele acha bonito. Eu já conheço algumas adolescentes. Que se lida com uma aparência básica. E a Fátima. Deixa eu botar ele pra avaliar os arredores. Se bem que eu tenho que... Atualizar o Wonderful News, né? Abranger os arredores. Vamos ver se ele acha alguém bonito aqui. Eu tô na escola. Ué, Henry. Por que que não tá indo trabalhar? Ah, o Henry trabalha 10 horas. Ele vai pra escola. Ele vai trabalhar daqui a pouco. Tá na hora de ir pra aula, né? Tá. Vai pra aula. E o John também vai pra aula. Pronto. Já tá indo. Passa muito rápido esse horário. Pra eles socializarem mal. Dá pra socializar. Tem que ter uma festa mesmo. Porque... Não dá tempo. A Yumi. Será que ele acha a Yumi bonita? Não. A Yumi é... É... Adulto. Mas... Pouca gente que ele conhece aqui. Esse aqui eu acho que é da escola. Deixa eu ver. Não. Cadê aquela menina aqui? Ah, esse aqui é do Romeu. Tô olhando do Romeu. Eles têm aula de que hoje? Eles estão aqui nessa sala. Tá, vou dar uma tirada na fotinha. Como eles estão vendo cultura de Selva Dourada? Eu acho que é aula sobre alguma coisa de história. Talvez. Deixa eu ver aqui. É... Programação. Enfim, no médio. Revisou a programação de aula. Hoje é... Hoje é terça. Estudos sociais. Pensamento crítico. Artes de linguagem. Olha o Romeu. Eu gosto de artes. Acho que ele vai se dar bem nessa aula. Esse menino tá em casa sozinha? Responder. E... Esse menino tá em casa sozinha, gente. Que buguei é esse? Maluco. Ué, a criança não vai pra creche, não? Tô acabando o almoço terminar. Gente, peraí que eu vou ligar pra... Dá uma pausa aqui. Dá uma pausa aqui, porque... Tá em casa sozinha. O que é isso, gente? Meu Deus, que pais irresponsáveis. Tá, eles tão aqui socializando, mas eu quero que vocês socializem com alguma amizade. Cadê que eu botei ele pra abrangir arredores e não apareceu nada, né? Vem pra cá. Vem, vem, vem. Vem comer. Vamos ver o que vai dar. Não apareceu nada, ó. Peraí. Tureceu o valorado. Escopo de atratividade. De novo vai escolher a sala. Não notou ninguém. Aí, assim, vai ficar difícil. Acho que eu vou mudar o que ele gosta. Só porque não tá achando ninguém atraente. Peraí, que eu vou aproveitar esse aqui que já tem um pouco de amizade. Deixa eu dar uma elogia aqui. Mesmo que não goste. Só eles que não tão com o uniforme. Discutir o futuro juntos. Olha isso. Vai com calma. Peraí, pergunta sobre moda preferida. Discutir o interesse. Vamos ver o que ele acha. O que é que ela rita, acha? Tem um pouquinho de amizade. Eu vou aproveitar aqui. O que ele tá irritado aqui? Roubo? Roubo de ideia. Alguém da sala roubou a sua ideia. Fiz amizade com a Viviane Patel. Ela é muito legal. Alguém roubou a sua ideia. John, pode acreditar. Oita. John não pode acreditar, tá mais traição. Ah, a gente faz parte, né? Não devia ter contado a ideia pra ninguém. Conversa profunda. Vem pra cá, vem. Esse John só vive irritado nele. Esse aqui tá com fome? Tem que fazer alguma coisa divertida. Vamos fazer amizade aqui com o Celso. O Celso parece intelectual. Faz a apresentação amiga. Vamos aproveitar, né? Primeiro dia de aula é pra conhecer as pessoas. Então, é uma de música. Eu acho que ela é mais vibe homeu do que... Do que John, hein? Mas o John não perdoa ninguém, né? Então... Alegra o dia. Já vou fazer o seguinte. Ela fica também sentada perto da diretora. E aí fica complicado, né? Mas ele quer dar uma cantada. E ele... A diretora vai embora. Fica sentada aqui. John ousado. Ousado. Se pegar uma detenção... Anfitrião de uma festa, né? Pegar a detenção no primeiro dia. Como se termina... Olha, você deveria estudar, né? Eu acho que... Já que você não tá fazendo nada. Ih, ela gostou da cantada. E eu tô apertando... No Romeu. Ela gostou da cantada. Gostou. E o... Romeu não gostou, não. Dá pra... Maldoso. Quem é que é maldoso? Ah, tá. O Romeu não gostou da... Do colega novo que ele conheceu. Que ele é maldoso, né? Então... O Romeu é todo bonzinho. Gostaria que entrasse pro clube de cavaleiros. Já... Não é vibe do John, não, tá? O Romeu desistiu de fazer amizade. Tá aqui estudando, né? Porque não deu certo. Já conheci uma pessoa... Olha, professor. Será que dá pra fazer amizade pro professor? Será que dá notas altas? Tá. Fazer apresentação respeitosa. E esse aqui? Esse aqui parece que é legal, hein? Tá com a camisa igual. Sei lá. Sete minutos pra aula. Se apresenta aí pro professor e vem conversar com esse aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui já tem uma paquera, hein? A Rita tá gostando, hein? Discutir estado de relacionamento, não. Mas a Rita tá gostando. Acho que já vai dar um pontinho de romance. Paquera, paquera, paquera. Rapidinho, antes da aula, antes da aula. Ele tá falando de morte. Eu pedi pra ele paquerar e ele tá falando de morte. Gente, tá na hora da aula e ninguém vai pra aula? Deu tempo? Ai, acho que não vai dar tempo do romance. Vou ter que deixar pra depois. Gente, ficou só os dois aqui. Ah, meteu o pé. Acabou, né, gente? Teve a oportunidade. Mas, olha, além da expectativa. Amante de música. Eu acho que a Rita vai ser a primeira paquera dele. E o cara que tá correndo aqui, a mulher. Quer dizer. Acho que aconteceu algo de errado aqui. Tá desesperado. Começou a aula, hein? Preste atenção. Estudar. Ih, olha o joias. Gente, eu acho que eu vou ter que mudar o clima, hein? Porque a aula termina em dois minutos. Tem que mudar o clima, senão não vai ter festa hoje, não. Ih, a bebê tá sozinha em casa. Tô preocupada com isso. Vou ver anúncios, tá. Plagiar poemas. Ah, escreve poema original. Se bem que eu acho que não vai sair muito grande coisa, não, tá? Vamos ver. Ah, a nota da Ana melhorou. Tava nota quatro, viu? As escolas são melhores aqui. Foi uma grande surpresa, né? Já não sei. Ataram atualizações interessantes. O meu pessoal... O decente não parece se concordar. Já não parou de franzer a testa. Ah, assim, tem pequeno. É o que você espera do John, né? É, tá. Aqui já acabou a aula. E eu acho que a menina é das aulas mais avançadas, né? Porque o John tá de olho numa colegial de uma turma mais avançada. E ele já tá paqueirador, já vai dar em cima dela mesmo. Oi, gente, cadê a amizade deles que tava um pouquinho maior? Ah, não concordo com isso, não, ó. Tá mostrando aqui um pontinho menor do que eles têm. Ih, começou a bugar todo mundo. Acabou a aula já, já tá todo mundo parado. Iniciar. Inicia. Vamos se mexer, gente. Tá tendo um protesto aqui na escola? Ai, vai no banheiro, então, Romeu. Tá com vontade de ir no banheiro? Vai no banheiro. Ai, gente, eu já vou pra casa, porque esse menino aqui tá sozinha. O protesto é esse aqui, gente. Dulce. Tô fazendo um protesto aqui. Esse aqui tá paqueirador. Vai que atua. Tá falando do professor. Ela não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara. Ih, ela gostou. Gente, o John já tem a primeira paquera, a Rita. A Rita vai ser o primeiro relacionamento do John. Gente, deu super certo. Declarar amor publicamente nada, que isso aqui é... Gente, vamos pra casa. Porque, primeiro, temos uma festa. E a Rita também deveria ser convidada, né? Já foi, né? Conheceu ela hoje. Tá, vamos pra casa. Acabar com essa paqueira aqui. Você já vai beijar... Eu vou convidá-la à parte, tá? Ele já pode lançar um beijinho na Rita. Cumpriu o primeiro desejo da carreira dele. Da geração dele. Tá, vamos pra casa. Chegamos em casa. O Romeu não veio, não? Romeu veio, sim. E como ele já tá preocupado com a irmã que tá sozinha... Vamos lá, Vi. Cadê a sua irmã? Cadê a sua irmã? Sua irmã tá? Tá com fome todinha. Tá com sono. Bota ela pra dormir. Bota ela pra dormir. Vou colocar o xuxo lá na cama, tá? Vamos chamar uma babá? Que eu já tô preocupada com isso, tá, gente? Eu já tô preocupada com isso. Que a menina tava sozinha. Não tinha ninguém pra olhar a menina. Contratar um serviço. Será que a babá pode ficar permanecemente? Gente, eu baixei a coleção que tava de graça. Vamos começar a festa. Tá, só que tem problema, gente. Eu vou mudar o tempo. Gente, faz de conta que o tempo mudou. Parou de chover. Não dá pra contratar serviço, não, gente? Contratar alguém aqui. A Eliana já chegou. Como é que foi o trabalho, Eliana? Deixa eu ver aqui. A gente chamada. Tá, vamos começar a festa. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Senta aqui. Tá. Tem que contratar um serviço aqui pra consertar esse serviço, gente. Acho que eu vou... Iniciar o objeto. Quero contratar alguém pra consertar isso aqui. A festa já começou. Então, vem logo que a festa já começou. Eu preciso da TV, tá? Eu vou botar um radinho aqui, gente, pra eles socializarem. Tá, é... Esse aqui é a Josefa. Josefa é a possível outra crush dele, né? Convidar pro baile? Podia convidar, hein? Apresentar, não. Depois a gente decide quem que vai convidar pro baile. Hoje é terça-feira ainda. Eu acho que o Romeo vai sobrar, hein, gente. Tem que focar no John? Tá todo mundo aí de casa. Ah, eu acho que eu vou trancar todos os portos, ó. Vou botar pra só usar a gente que é de casa. Bloquear pra todos, menos... Familiar. Peraí, peraí. Ah, gente, cadê a função bloquear? Cadê? Ih... Ah, já. As pessoas já estão tudo espalhadas. Vou ligar o som aqui e tá dando isso. A festa lá fora flopou. Então vai ser em qualquer lugar. Eletrônica. Tá. Mulher já tá sendo irritada daqui. Que isso, gente? Chuto a lixeira. Aproveita que já tá aqui, ó. Vai que atua. Dá conselho amoroso. Olha, eu sei que sua vida amorosa não tá sendo muito boa, mas eu tô aqui. Olha, eu sou um ótimo... É... Uma ótima pessoa. E... Olha, com outros caras não deram certo, mas comigo pode dar certo. Aquelas coisas, né? Que sempre falam. Aquela ladainha. Ai. Deixa eu ver aqui. Aquela história de... Olha só, essa mulher aqui é bonita, hein? Fazer uma apresentação engraçada pra ela. Isso é engraçado, né? Tem uma mulher paqueradora aqui. Peraí, peraí. Adolescente. Flávia de Sá. Aqui que ele tá. Decoração lúdica. Tá, já faz uma apresentação engraçada aqui, ó. Ela já tá paqueradora. Pode ser que... Olha, ele já tá... Gente, ele tá paqueradora, gente. Como que tá? De Parabalão do céu. Vem que é saber nada de amizade. Gente... Tá faltando aqui uma depilação, hein? Olha as costas dela, gente. Puberdade, né, gente? Os pelinhos a mais aqui. Tem gente aqui. O Enrico é um dinheirão hoje. Vai comer, vai. E a gente deveria contratar... Ih, gente. Olha só. Vi que essa parede aqui não tá pintada agora. Nem essa, nem essa. Se eu apertar o negócio pra pintar agora, vai... Vai dar problema. Vai ser depois da festa, então. Tá? Vou... De comida? Ih, o barulho tá irritando ele. O John é a personificação da pessoa irritada, né? Porque ele se irrita com qualquer coisa. Mas é a personalidade dele, né? Cadê, gente? Pedir entrega. Pedir entrega. Vamos pedir pizza. A gente tem que pedir vegetariana, né? Porque o Henry só pode comer isso. Vamos pedir pizza de queijo. Pronto. Ninguém tá afim de fazer comida hoje. Acho que a gente vai botar as paciência em conjunto. Não. Aquele equipe. Cada um tá do lado que quiser. Vamos flertar com essa aqui também. Beijo profundo. Ih, para de irritação, hein? Vai no banheiro. Fazer cocô furioso. Tá irritado por quê? Quem fez comida aqui? Nem sei. Quem fez? Eliana. Eliana odeia fazer comida, mas fez. Tá? Deve estar com fome, né? A gente só pode. Eliana não gosta de fazer comida, não. Só precisa estar a caminho. Isso. Espera todo mundo aí. Vamos bloquear esse computador também. Família grupo. Eita. Tentar beber de proveito. Eliana devia estudar um pouquinho das coisas dela, né? Tá todo mundo espalhado. Acho que tá todo mundo com fome, né? Porque veio todo mundo pra cozinha e tá todo mundo com fome. A festa tá sendo na cozinha, na verdade. E o John, como é que tá na spaquera? Ah, tá fazendo cocô furioso. Tem que fazer alguma coisa pra relaxar. Eu acho que eu vou botar uma... Tomar uma ducha fria, que aí ele relaxa. Tá dando uns avisos aqui. Eu tenho que atualizar o Wonder Poins. Como é que tá o romance do John? Tem a Josefa, a Viviana. Tem a menina que não veio hoje. Rita. Rita. Ah, tá bem. Pelo menos a Rita não tá aqui pra... Atrapalhar os planos de conversar com outras pessoas, tá? De qualquer forma, ele não tem nenhum relacionamento com a Rita, né? Tá bem. Já relaxou um pouquinho. Já dá pra conversar um pouquinho. Ah, tem que... Alguém tem que pegar a pizza, né, gente? Porque a pizza já deve ter chegado. Tá aqui. Vou botar o Romeu, que é mais responsável, da pizza. Chegou aqui. O entregador tá triste. Tem um espírito aqui que desapareceu. Alguém chutou a lixeira pro chão. Recebeu a pizza. Tá. Como é que tá, bebê? Tá feliz, né? Tá com sono e tá com fome. Liana, dá comida pra sua filha. Dá comida. Acalmar, até dormir, beijo, boa noite, nada. Cuidado com o bebê. Envelhecer? Não, amamentar. Amamentar, vai. Baby, Ursula, como é que ele tá? Tá paquerador, né? A Giusefa tá paqueradora. Então, é só um coração aqui. Tá com fome. Paquerar. Já recebeu pizza? Não tem comida. Cadê a pizza? Ninguém recebeu? Cadê a pizza? Romeu, tu botou a pizza aonde? No banheiro, Romeu? Aí não, né? É a pizza na cozinha. Deixa eu botar aqui. Pronto. Vem cá, vai. Come aqui. Vou pra refeição, vai, vai. Come. Gente, não sobe? É um pontinho de romance. Já botei um monte de paquera aqui. Acho que o João não tá bom pra romance hoje, não. Pintada. Come. E a festa tá acabando. Acho que todo mundo tem que fazer a... Pegar o seu pedaço primeiro. É, o beijo não vai rolar hoje. Elogia aparente. A gente tá subindo uns pontinhos de romance. Tá tudo consertado por zero. Gente, por que que não cobrou nada? Os serviços aqui tão gratuitos hoje. Eles já perderam dinheiro pagando as contas aqui. Saiu um cara. Eliana, botou... Deu de mamar pra sua filha? Deu nada, né? Aqui tá vinte e cinco. Já era pra ter pagado. Como é que tá a baby urso? Ela já não tá com... Já mamentou. A festa é aqui na cozinha mesmo. A festa já acabou, né, gente? Já acabou. Foi a metade. Tinha que fazer bolo. Dá piada. Com primissão nenhuma. Faz a apresentação engraçada com essa mulher aqui. Gente, um ponto desajeitado. Mas tá pelo menos tem encontro, né? Já tá na hora da festa acabar mesmo. Já não tá dando certo. Pedi pra balançar com... Ah, tá, gente. Pedi pra balançar com... É por causa desse balanço aqui atrás. E a menina não tira... Ah, já começou a chuva de novo, né? Já tá na hora de acabar a festa mesmo. Pega a fatia de pizza. Ó, aqui atrás eu boto isso aqui. Que é a diversão de quintal. Tá parecendo que... A diversão de quintal. Que é o pacote novo. Que tá grátis. Não, o pacote novo não. Que tá grátis. Ué, gente. Tá debaixo da tapagem. Por que que tá quebrado? Eletrônicos na chuva. Aqui, ó. Debaixo da tapagem. Ah. Tá de brincadeira, né? Deve ter batido um raio. Só se for, porque... Tá debaixo da tapagem. Mas já tá dormindo aqui. Acabou a festa. Já foi... Já tá na hora de todo mundo ir embora. Vai. Vai dormir. Tá cansado. Liana, tá fazendo o que? Nada, né? Tá. Eu vou botar as meninas pra fazer o dever. Leção de casa. Ah, gente. O que que é isso aqui? Vou botar a menina pra fazer o dever de casa também. Tá com a nota baixa. Fazer a leção de casa. A baby já tá dormindo. Gente, vou encerrar o episódio por aqui. Se você gostou desse episódio, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até mais. E se você gostou dessa casa terra também, deixe seu comentário. Eu prefiro a casa terra, porque ficar subindo andar... Manto ficar todo mundo próximo. Mais próximo. E dá pra conversar. E pra você ficar subindo e descendo escala. Deixe seu like, se inscreva no canal. E até mais.